Oi meus amores, tudo bem? Como muita gente tem essa dúvida, hoje eu vim falar sobre o uso do porquê. Lembrando que há quatro tipos, o porquê junto e o separado sem acento e o porquê junto e separado com acento circunflexo. Vamos começar pelo porquê junto e sem acento. Esse porquê é usado para frases afirmativas, ele vai sempre nos apresentar uma causa, uma explicação, como por exemplo na frase, Maria terminou o namoro porque não amava o João. Percebam que nesse caso o porquê foi usado justamente para nos dar uma explicação, nos apontar uma causa sobre o término do namoro entre Maria e João, beleza? Vamos falar então galera sobre o porquê separado e sem acento. Muito simples esse uso. Esse porquê vai ser sempre usado no início de frases interrogativas, como por exemplo na frase porquê você terminou o seu namoro? Vamos falar agora sobre o porquê junto e com acento circunflexo, famoso chapéuzinho. Esse porquê atua basicamente como substantivo e está sempre regido ou por um numeral ou por um artigo, como por exemplo na frase, ninguém sabe o porquê do término entre João e Maria. Percebam que antes desse porquê nós temos um artigo, que é o O, portanto esse porquê é junto e com acento circunflexo, fechou? Por último, o porquê separado e com acento circunflexo. Esse porquê é sempre usado no final de frases que apresentam um ponto. Esse ponto pode ser uma exclamação, um ponto de interrogação ou um ponto final. Como na frase, Maria terminou seu namoro porquê? Esse porquê é separado e com acento porque aparece no final da frase e antes de uma interrogação, entendido? Tranquilo, meus amores? Eu realmente espero ter conseguido auxiliar vocês de alguma forma. Em breve eu apareço com mais dicas. Beijão!